Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Conheça alguns pontos da reforma trabalhista. Acidentes com cerol preocupam autoridades e a população. O balanço do trânsito no terceiro final de semana das férias. Dirigir manuseando telefone celular pode aumentar em até 400% as chances de acidentes. Cachorro do Mato Raro é encontrado em Altamira. E na entrevista de hoje vamos falar sobre publicidade infantil. Hoje é terça-feira, 18 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando sobre a reforma trabalhista que foi aprovada na última semana. A reforma é um conjunto de medidas que traz diversas alterações à CLT. Nas ruas, os trabalhadores ainda têm muitas dúvidas sobre a mudança. A reforma trabalhista foi sancionada na última quinta-feira pelo presidente Michel Temer sem vetos. A reforma altera cerca de 100 itens das leis trabalhistas e deve entrar em vigor 120 dias após a sua publicação no Diário Oficial da União. Apesar de trazer profundas mudanças na relação do trabalhador com o empregador, muita gente ainda não sabe o que significa a reforma. A gente está falando muito sobre essa nova lei agora e confesso que preocupa muito nós que somos trabalhadores, porque vai mudar muito, vai prejudicar muitos trabalhadores se a gente for parar para analisar mesmo. É isso mesmo? A reforma trabalhista é prejudicial ao trabalhador? A reforma altera mais ou menos 100 dispositivos da CLT e eu não consegui ver nada de positivo para o trabalhador. Todos os pontos são negativos. Essa reforma vem por meio do poder legislativo, ou seja, por meio dos representantes do povo, dos representantes dos estados, ela vem destruir construções de direitos estabelecidos a trabalhadores ao longo de décadas. Então eu não consigo avaliar nenhum ponto positivo, eu vejo apenas pontos negativos. Perguntamos para algumas pessoas quais são as suas principais dúvidas sobre as novas regras. De uma forma geral, uma grande dúvida que tem com quem a gente conversa seria sobre o trabalho intermitente. Como é que seria essa forma de trabalho, como é que seria essa modalidade, e principalmente nas rescisões. Como é que seria a questão do FGTS, do seguro-desemprego. O trabalho intermitente é uma das muitas atrocidades cometidas nessa reforma trabalhista. Hoje o empregador pode ligar para o empregado e falar, olha, eu quero que você venha aqui trabalhar só uma hora. Eu quero que você venha aqui hoje trabalhar três horas de manhã, você vai ter um intervalo de duas horas, depois de tarde você trabalha mais três horas, depois de noite você trabalha mais três horas. E o trabalhador, ao invés de receber por todo o tempo que estava lá à disposição da empresa, não, ele só vai receber por esse período. Quando a gente fosse se aposentar, até quantos anos a pessoa poderia pagar, antigamente era com 35 anos, né? A reforma trabalhista, ela já passou, ela vai entrar em vigor daqui a 120 dias, né? São as alterações nas leis trabalhistas. E a outra é a reforma previdenciária. Essa vai ser um pouquinho mais difícil de ser aprovada, porque deve haver uma alteração na própria Constituição. Então é exigido um quadro de votantes maior em favor do governo para que eles possam aprovar essa reforma da Previdência. Pelo texto da reforma, algumas atividades deixam de fazer parte da jornada de trabalho. Agora não será mais contado. E vamos além. Nós temos trabalhadores que trabalham em locais de difícil acesso, por exemplo, em Minas, a gente tem muito aqui atividade minerária aqui no estado do Pará, em plataforma de petróleo. E a empresa apanha esses trabalhadores em casa e leva para trabalhar. Então muitas vezes a empresa apanha os trabalhadores às seis da manhã, ele só vai começar a trabalhar às oito da manhã. Essas horas são chamadas de horas em itinere. É o trajeto casa-trabalho. E hoje o trabalhador tem direito a receber por essas horas. Só que a partir da reforma trabalhista isso acaba. Dentre as muitas dúvidas sobre a reforma, essa empregada doméstica tem uma certeza. Eles vieram só para lascar mesmo a nossa situação, para quem trabalha, para quem depende, né? A Constituição diz que são direitos dos trabalhadores aqueles alencados na Constituição, além de outros que visem a melhoria de suas condições. Quer dizer, quando você faz uma alteração infraconstitucional, uma alteração abaixo da Constituição, piorando os direitos dos trabalhadores, essa alteração é inconstitucional. Então há muitos magistrados, há muitos membros do Ministério Público do Trabalho que vão tentar resistir a isso. A população deve se informar. Hoje, na internet, qualquer pessoa que queira buscar o conhecimento, ela vai encontrar. E agora o assunto é economia. O número de empresas inadimplentes bateu novo recorde no Brasil em maio deste ano. Cerca de 5 milhões de CNPJs estavam negativados. A maior quantidade registrada desde o mês de março de 2015. A maioria das empresas inadimplentes está no setor de serviços, representando 46,7%. Se comparado ao mesmo período do ano anterior, houve um aumento de 1,5%. O comércio corresponde a 43,7%. Já o setor da indústria responde por 8,7% da inadimplência. Entre as regiões do Brasil, mais da metade das empresas em situação de inadimplência estão no sudeste do país, com 53,6%. A região nordeste tem 16,7% de empresas com dívidas atrasadas, enquanto o sul responde por 15,7% do total. A região norte representa apenas 5,4% do total dos CNPJs negativados no Brasil. E agora nós vamos falar de manifestação. O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, informou que cerca de 200 indígenas da etnia mundurucu ocupam o canteiro de obras da usina hidrelétrica de São Manuel, que está sendo construída no município paraense de Jacareacanga, na divisa com o Mato Grosso. A empresa responsável pela usina informa que está negociando a liberação do canteiro com os indígenas. A hidrelétrica São Manuel começou a ser construída em 2014 e, segundo a empresa responsável pela usina, o prazo previsto para a conclusão da obra é em maio de 2018. Quando estiver pronta, seu reservatório terá uma área de 66 quilômetros quadrados e capacidade de geração de 700 megawatts. De acordo com o CIMI, os manifestantes que representam 138 aldeias da Bacia do Tapajós chegaram no local na noite do dia 15, em quatro barcos, para uma manifestação que havia sido definida em maio de 2017, durante um encontro de mulheres na aldeia. Em carta aberta divulgada pelos manifestantes por meio do Conselho, os indígenas alegam que a obra de construção da usina violou dois territórios sagrados. Mês de julho, uma das brincadeiras mais constantes é empinar papagaio. Medidas de segurança devem ser realizadas para que esse divertimento não traga consequências, como em Altamira, que um jovem foi vítima do famoso cerol usado nas linhas de pipas. Uma brincadeira perigosa que pode ser fatal. O rapaz, que teve o rosto cortado pela linha encerada, mora na cidade de Uruará. A foto mostra o rosto do rapaz, vítima da linha com cerol no município de Uruará. Foram mais de 15 pontos para reparar o estrago na face da vítima, que por pouco não teve ferimentos mais graves. O caso serve de alerta para a brincadeira, que pode ser fatal. O caso que foi parar na delegacia e teve o crime registrado como lesão corporal, foi contra um jovem que trafegava de moto em via pública e acabou sendo atingido pela linha na cidade de Uruará, a 180 quilômetros de Altamira. Após procurar atendimento médico, foram necessários mais de 15 pontos para fechar o ferimento causado pela linha com cerol. Uma situação que poderia ter tirado a vida da vítima caso o corte fosse no pescoço. O jovem está tomando medicamentos, segundo informações apuradas junto ao hospital de Uruará. Foi feito também uma limpeza no rosto do rapaz para retirar fagulhas de vidro que estavam dentro do ferimento. O incidente acende o sinal de alerta para motociclistas neste verão. A brincadeira aparentemente inocente pode causar estragos irreparáveis. Aqui em Altamira, duas pessoas já foram parar em hospitais com ferimentos causados pelas linhas de cerol das pipas. O Corpo de Bombeiros, inclusive, faz alerta às pessoas que costumam empinar pipas para que elas brinquem em lugares adequados e não usem o famoso cerol para evitar esse tipo de acidente. Neste mês de férias, os perigos aumentam em relação a acidentes dessa natureza. No mês passado, o Corpo de Bombeiros de Altamira fez um alerta sobre a prática desta brincadeira. E a orientação é não empinar em áreas urbanas, onde tem a rede elétrica. Por quê? Existe o risco para quem está empinando e existe o risco para quem está passando em um veículo ou andando, porque a linha é encerada ou também não estando encerada, ela pode vir a causar um acidente muito grave, inclusive levando a óbito, a morte. Então a orientação que a gente deixa de segurança é essa, que as crianças sejam orientadas, principalmente na escola, os professores, os diretores, perto de liberar as crianças, já fazem essa orientação. O que falta, às vezes, é orientação para a criança, dando uma liberdade, porém, é informando para ela os riscos que ela corre. E agora nós vamos falar sobre publicidade infantil. Uma pesquisa internacional mostrou que 80% das decisões de compra das famílias são influenciadas pelas crianças. Em geral, os pequenos pedem produtos alimentícios, seguidos por brinquedos e roupas. Na pesquisa, foi possível comprovar que a propaganda infantil também estimula o materialismo, o individualismo e a violência. E para falar sobre este assunto e como a publicidade age e influencia na vida das crianças, Caroline Guimarães conversa com o psicólogo Nelson Vieira. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre a publicidade infantil e seus efeitos nas crianças. Para falar sobre este tema, só que ao meu lado é o doutor Nelson Vieira, ele que é psicólogo. Muito obrigada, doutor Nelson. Eu que agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos. Uma pesquisa internacional aponta que 80% do que uma família consome é influenciado pelos gostos de uma criança. Isso é uma realidade que preocupa? Muito. Preocupa muito. Principalmente porque as crianças, elas não têm o discernimento necessário para compreender aquilo que ela realmente precisa e aquilo que ela somente quer. Então, com nós adultos, o que acontece é que muitas vezes nós somos influenciados pelos desejos daquilo que nós não temos e isso vai gerando um sentimento de frustração e, consequentemente, isso vai evoluindo para um nível de ansiedade muito grande porque as pessoas passam a se concentrar naquilo que não têm ao invés de se concentrar naquilo que têm. Imagina os efeitos sobre uma criança. É, realmente. E, no caso, como você, como psicólogo ou como os profissionais, de uma forma geral, veem os efeitos dessa publicidade? O que a gente consome normalmente aqui no Brasil, aqui no estado do Pará. Como é que vocês veem essa publicidade veiculada? Bom, essa publicidade, ela tem um impacto muito grande no comportamento das crianças porque acaba gerando um nível de isolamento, um nível de estresse. A criança, ela vai se sentindo frustrada e, olha, ao contrário do que muita gente pensa, o sentimento de frustração é saudável e é necessário nas fases de desenvolvimento infantil para que, quando ela chega na fase adulta, ela saiba dar valor naquilo que ela tem, naquilo que ela conquistou. Mas as crianças, elas perderam o gosto, muitas vezes, ou o interesse, no nível geral, pela conquista das coisas que lhes são realmente importantes. Então, para a criança, tudo o que ela vê, praticamente, ela quer. E a propaganda, ela está em todos os lugares. Ela está na internet, está na TV, está na rádio. Ou seja, e as crianças dificilmente ouvem rádio, mas, assim, principalmente na internet e, principalmente, na televisão, as crianças acabam sendo influenciadas para consumir alimentos, para consumir brinquedos, para consumir, sobretudo, tecnologia. Então, tudo o que a criança vê, praticamente, ah, eu preciso disso. Mas será que ela precisa, realmente, disso? Então, cabe aos pais, porque a mídia está fazendo o papel dela, a publicidade está fazendo o papel dela. Agora, cabe aos pais, de dar mais carinho, de dar mais atenção, de fazer com que a criança se exercite mais, para que ela não tenha tanto esse sentimento da falta daquilo que ela não tem, mas valorize aquilo que ela tem. Muitas pessoas dizem que os pais precisam controlar aquilo que a criança está consumindo na televisão. No caso da publicidade, é um pouco mais complicado a se fazer, né? É bem mais complicado. Controlar o acesso da criança, hoje, às redes sociais, já é uma coisa complicada. Imagina você ficar, você tem que trabalhar, você tem que fazer uma série de coisas, série de afazeres no dia a dia, e ainda ter que dar conta do que a criança acessa ou deixa de acessar, porque está tudo muito mais disponível do que estava há 30 anos, na época da nossa infância. Então, hoje, as crianças têm acesso a tanta informação, mas tanta informação que pode bagunçar um pouquinho a cabeça e, consequentemente, os sentimentos dessa criança. E isso pode levá-la a um nível de estresse antes do que ela poderia ter, sabe? Então, nas fases de desenvolvimento da infância, é importante que a criança possa brincar, que ela possa se divertir, que ela possa, sabe, interagir com outras crianças, que ela possa fazer mais leituras, em livros mesmo, não apenas nos e-books, agora nos audiobooks, que as crianças ouvem também, né? Hoje, as crianças estão muito ligadas a séries, estão muito ligadas a videogames, estão muito ligadas a tecnologia de uma maneira geral. Os nossos presentes, antigamente, eram carrinhas de pilha. Hoje, as crianças já querem o celular da moda, já querem o último modelo de iPhone por aí. E quando não recebe, há aquela frustração, aquela raiva de não poder ter ou de não receber esse presente. E, principalmente, quando ela desenvolve parâmetros de comparação, porque ela vai comparar com o coleguinha do lado, sabe? Antigamente, tinha uma propaganda, olha, eu tenho, você não tem, olha, eu tenho, você não tem. E hoje, na escola, o coleguinha acaba sendo sarcástico, olha, eu tenho e você não tem, e esse teu celular não é legal. Então, a criança, ela vai internalizando isso, e isso vai tornando a criança cada vez mais ansiosa. E quando ela pede alguma coisa, algum bem de consumo para o pai, e o pai se nega a dar, se ela não está acostumada a receber ou não, Deus nos acuda, né? O que pode acontecer. Mas, assim, é importante que os pais digam não. Os pais não têm controle sobre o que a criança acessa. Até porque a publicidade invade a nossa casa, invade o nosso lar, sem pedir licença. Então, nós não temos controle sobre isso. Mas nós temos total controle sobre a educação dos nossos pais, sobre a educação que nós damos para os nossos filhos. Em outras palavras, é muito importante que as crianças experimentem realmente esse sentimento de frustração inicial, mas que depois ela vai entender o porquê de cada coisa. Existem pais que dizem para os filhos, não, não tem problema, o dinheiro foi feito para gastar. Eu penso o seguinte, que o dinheiro, ele foi feito para te trazer segurança e felicidade, desde que utilizado com moderação. Se você ensina a criança que o dinheiro é para gastar, a criança, ela vai aprender a consumir. Ela não vai aprender a valorizar aquilo que ela tem. E depois as consequências são drásticas. Por quê? Porque quando ela se torna um adulto, ela vai gastar até o último centavo do salário dela e depois vai fazer parte desses milhões de brasileiros endividados aí. Exatamente. A pesquisa também aponta que a propaganda infantil, ela estimula muito o materialismo, o individualismo e a violência. Isso, na infância, se a gente for pensar a longo prazo, é um resultado catastrófico. Catastrófico, principalmente porque as crianças, como elas não têm tanto discernimento das coisas, elas não entenderam aquilo que elas podem ter por conquista. Então, se ela não experimenta o sentimento da perda, ela, consequentemente, ela não vai dar valor para as outras pessoas até chegar numa fase de adolescência e quando, na primeira decepção amorosa, ele se sente no direito da outra pessoa, ou seja, da possessão. Então, é importante que as crianças experimentem realmente esse sentimento de perda, esse sentimento de frustração e pais, entendam uma coisa, isso é saudável e é necessário na fase infantil. Quem ama, educa. Amar é diferente de simplesmente dar carinho, dar atenção, é diferente de afeto. Amar não é simplesmente dizer sim para os seus filhos, ou seja, se ele já tem carinho, se ele tem amor dentro de casa, se ele tem educação suficiente, é importante um pouquinho de disciplina para que ele aprenda a ser um cidadão, um bom cidadão, para que ele entenda o que é dele e o que é do outro, para que ele possa compreender o que é necessário para ele e o que é necessário para o outro. Pode envolver as crianças, inclusive, em atividades filantrópicas, se envolvendo na comunidade, na igreja, sabe, independente da religião que ele faça parte, se não faz parte de religião, mas existem várias ONGs, para que ele possa conhecer, de fato, a realidade daquelas crianças que realmente precisam, às vezes, de um alimento, que precisa realmente de um brinquedo, que precisa até de um afeto e não tem afeto. E que ele tem tudo isso, mas que ele ainda quer mais, e ainda quer mais, e ainda quer mais. Mas por quê? Porque ele não tem parâmetros, ele não tem discernimento para compreender aquilo que é necessário e daquilo que não é. Tem, inclusive, uma pesquisa que diz que pessoas que fazem ações de caridade, que se dão de alguma forma, descobrem felicidade nisso. Seria interessante mostrar a felicidade sendo recebida de uma forma boa, de você fazer uma caridade, do que você é consumindo, sendo feliz com aquilo que você está consumindo, né? Exatamente, até porque quando ele se depara com a realidade dos fatos, quando ele vai e presencia a realidade dos fatos, isso pode tocar o coração daquela criança para que ele seja um cidadão de bem, para que ele seja mais um brasileiro que se esforce para fazer a diferença no mundo, para fazer a diferença na sociedade e, consequentemente, ser uma pessoa mais feliz. Existem, existe uma pesquisa sobre a felicidade que aponta que o principal fator que impacta na felicidade, diretamente na felicidade das pessoas, Caroline, é justamente uma boa interação familiar e um relacionamento saudável com amigos e com as pessoas. Em último lugar, pasme, isso é uma pesquisa científica, em último lugar ficou a questão do dinheiro e do consumo. Até porque esse consumismo exagerado pode levar a uma dependência também, tal qual a dependência química, tal qual a dependência tecnológica, pode levar a uma dependência onde as pessoas, ao se sentirem ansiosas, elas precisam consumir alguma coisa que elas nunca vão usar na vida. Imagina só, então, quando tem tantas pessoas, precisando de você, às vezes, precisando de serem ouvidas, precisando de um pouquinho só de atenção. Não estou falando nem de coisas materiais, mas que muitas vezes a gente se vira as costas para aqueles que realmente precisam. Então, isso também traz felicidade, como você disse no início. Muito bem, é disso que a gente precisa. Dr. Nelson, muito obrigada por estar aqui conosco. Seja sempre bem-vindo na TV Nazaré. Eu que agradeço a você, Caroline, agradeço a você que está aí em casa. Muito bem. E se você aí de casa gostou dessa entrevista, pode sugerir perguntas também, pode mandar sugestões de temas para as nossas entrevistas aqui no Nazaré Notícias pelo nosso WhatsApp. A gente está esperando a sua participação. Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, Nelson. E agora vamos falar de trânsito. O terceiro final de semana das férias de julho no Pará registrou 15 acidentes nas rodovias federais do Estado De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a maioria dos acidentes ocorreu pela falta de atenção dos motoristas. Dos 15 acidentes registrados, sete foram na BR-316 e dois entre os quilômetros 0 e 20 da rodovia, que abrange a região metropolitana de Belém. A PRF constatou que seis acidentes foram provocados pela falta de atenção de condutores. Um, pela falta de atenção de pedestre. Dois, por condução de veículo sob efeito de bebida alcoólica. Um, por não guardar distância de segurança do veículo à frente. Um, por ultrapassagem devida. Dois, por defeito mecânico no veículo. Um, por animal na pista. E o último, por colisão com objeto estático na via. Ou seja, 73,3% dos acidentes foram provocados pela má conduta dos motoristas. O acidente mais grave do fim de semana ocorreu por volta da meia-noite de domingo, quando um caminhão e uma moto colidiram frontalmente no quilômetro 40 da BR-153, município de São Domingos do Araguaia. O caminhão teve sua faixa de rodagem invadida pela moto, que foi arrastada por 37 metros. Com a força do impacto, o motoqueiro não resistiu. A polícia também emitiu 695 notificações de infrações de trânsito. Reteve 20 carteiras de habilitação e 20 veículos. 16 condutores foram autuados por estarem conduzindo sob efeito de bebida alcoólica. E um foi detido por apresentar concentração de álcool no sangue, considerada crime de trânsito. Ainda no fim de semana, com a utilização de radares portáteis, a PRF flagrou 449 veículos com excesso de velocidade. E também 70 condutores realizando ultrapassagens em locais proibidos, principalmente na BR-316, nos trechos entre Benevides e Santa Isabel e entre Castanhal e Santa Maria. E agora vamos falar de temperatura. Enquanto em algumas capitais brasileiras, o frio e a neve tomam conta do ambiente, na capital paraense, por causa da diminuição das chuvas e redução da nebulosidade, a temperatura aumentou e tem provocado tempo abafado e muito calor. Para amenizar esta temperatura, a população recorre à compra de ventiladores e de ar condicionado. Há o sol, o desejo de quem procura os balneários no mês de julho. Bem-vindo sempre para aquecer. Mas em uma região com grande umidade, torna o tempo abafado. Robenilson sabe bem disso. A sombra da árvore é um alívio. Como é que faz para amenizar um pouquinho esse calor? Olha, tomar bastante água, né? Suco natural faz bem, isso faz bem, muito bem. E em casa, como é que você lida com esse calor? Olha, com muito banho. Ventilador, a energia aumenta um pouco, né? Seu Emanuel vende água há mais de 20 anos. O tempo quente é bom para os negócios, mas o trabalho no calor do asfalto exige hidratação. Temos muita água, uma base de 4 litros de água por dia aqui. Aqui, essa sombra soa agora. Daqui a pouco só vai até 5 da tarde. Os dias estão cada vez mais ensolarados. As nuvens quase nem aparecem, o que diminui muito a precipitação de chuvas. Todos esses fatores fazem com que as temperaturas fiquem elevadas, subindo até 3 graus Celsius os valores médios. E em dias como este, ensolarado, a sensação térmica chega a ser maior que 40 graus. O calor aumenta as vendas de águas e também de ar-condicionados e ventiladores. Nesta loja aqui em Belém, desde o mês de maio, as vendas já cresceram cerca de 15%. Esse ano, a partir do mês de maio, e nos meses de maio, junho e julho, nós sentimos um aumento em torno de 20% a 30% das vendas nessa parte de produtos. Tanto os ar-condicionados, quanto os splits, quanto os ventiladores tradicionais. Esse ano, devido a essa temperatura externa, que nós percebemos que também cresceu muito, nós tivemos, em comparação com o ano passado, essas vendas foram bem maiores. A diferença de preço do ano passado para cá gira em média de 10% a 15%. Claro que a gente teve um aumento da inflação que girou também muito próximo desse valor. Foi um aumento gradativo que é normal de mercado. E agora nós vamos ver como é que fica a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para Nanideu, o município da região metropolitana de Belém, a previsão é de uma terça-feira ensolarada. Mesmo com algumas nuvens ao longo do dia, não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 22 a 34 graus. Em Rio Branco, capital do Acre, a terça-feira deve começar com o céu encoberto, mas o sol deve aparecer mesmo que entre nuvens. A temperatura mínima prevista é de 16 e a máxima de 23. E em Redenção, sudoeste do estado, a previsão é de sol com poucas nuvens, o que provoca um tempo abafado e bastante calor. A temperatura varia entre 21 a 30 graus. E um alerta para quem for viajar nesta segunda quinzena de julho com crianças. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que completou 17 anos no último dia 13 de julho, o embarque de crianças e adolescentes desacompanhados dos pais em viagens só deve ser feito com autorização legal. O documento tem prazo de validade de 90 dias e pode ser emitido em aeroportos, terminais rodoviários e outros, mas é recomendado prepará-lo com antecedência. Além do documento de identificação como certidão de nascimento e RG, a autorização é obrigatória para menores de 12 anos em viagens nacionais e para menores de 18 anos em viagens internacionais. E ainda vamos falar sobre o final de semana em um dos destinos mais procurados nesta época do ano. A atuação do DETRAN coibiu a direção sobre efeito de álcool. No município de Salinópolis, 13 pessoas foram presas durante a Operação Lei Seca. Os números são referentes à Operação Lei Seca, que foi realizada na madrugada do domingo, dia 16, no quilômetro 4 da PA-444. que dá acesso à Praia do Atalaia, em Salinópolis, nordeste do estado. Além das 13 pessoas que foram detidas, outras 23 foram autuadas por dirigirem sob efeitos de pequena quantidade de álcool. A operação também recolheu cinco veículos por irregularidades, entre elas a falta de documentação e licenciamento atrasado. No perímetro, nenhum acidente foi registrado. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, dirigir manuseando telefone celular pode aumentar em até 400% as chances de acidentes. Cachorro do mato raro é encontrado em Altamira. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar de comportamento. Segundo pesquisas realizadas por a Universidade Americana, dirigir manuseando telefone celular pode aumentar em até 400% as chances de acidentes. No Pará, as punições estão mais rigorosas e variam entre atender o celular e passar mensagem de texto. Pesquisas norte-americanas apontam que o motorista perde cerca de 5 segundos de atenção ao desviar seu olhar para ler a mensagem no aparelho. A falta de atenção pode causar acidentes graves. No mês das férias, principalmente, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará realiza uma intensa campanha. Aproveitando, inclusive, a operação verão para realmente alertar do uso inadequado do celular. Tanto para a pessoa que usa, falando, também quanto a questão do manuseio, a utilização de redes sociais, mensagens de texto. Que, segundo estudos, a pessoa perde a sua distração, tanto ao falar quanto manusear o celular. Quando ele manuseia, é muito mais demorado a questão da falta de atenção. Ele tira a visão, ele baixa a vista, enfim, ele vai olhar para o aparelho, para o celular, e pode vir a gerar um grave acidente. Não é à toa que o governo federal editou norma no final do ano passado. Além de dividir as condutas, falar ao celular e também manusear, ele agravou as penalidades, as multas. De acordo com o seguro DPVAT, pago em casos de morte ou invalidez, são registrados cerca de 1,3 milhão de acidentes por ano relacionados ao uso do celular. Os dados também mostram que 80% dos motoristas admitem que utilizam o aparelho ou outras tecnologias que geram distração enquanto dirigem. Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais utiliza smartphones, redes sociais, é editor de texto no celular. E estão preocupados com isso, o legislador criou essa obrigatoriedade, esse agravamento dessas punições. Segundo estudos de institutos americanos, a pessoa que passa a utilizar o celular para passar textos, ela perde de 3, 5, 7 segundos, dependendo do texto que ela for editar, mandar mensagem, e isso no trânsito pode ser fatal. Você perder 1, 2 segundos, já é muito grave, imagine 3, 7, 10 segundos, você baixa a cabeça, você olha para o aparelho, e o veículo em movimento, em linha reta, 50, 60 por hora, numa curva ou algo nesse sentido. Então, de repente, pode acontecer um problema, um cachorrinho correr na rua, uma criança, um carro na frente parar bruscamente, você pode vir a causar um grave acidente. Dados de uma pesquisa realizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária apontam que 98% dos acidentes de trânsito são causados por erro ou negligência humana. Em primeiro lugar no ranking, está a prática de fazer ligações ou mandar mensagens enquanto dirige. De acordo com o DETRAN, as punições refletem uma realidade social. O processo legislativo, não só o de trânsito, mas como os demais, ele nada mais é do que um reflexo do comportamento da sociedade. Se o Brasil tinha uma legislação de trânsito e não se viu realmente a mudança de comportamento, o brasileiro é preocupado com fatores como segurança, SUI de terceiros, os legisladores, baseados nas estatísticas, nos números vendo avançar, acabaram por editar normas mais duras, digamos, nesse caso do celular, era uma falha, vamos dizer assim, que só tinha a expressão, uma lacuna, melhor dizendo, só tinha a questão de falar o celular. Então não tinha como um agente de trânsito fazer, digamos, alguém que estivesse manuseando o celular para uma mensagem de texto. Então realmente é uma evolução da legislação baseada nada mais, nada menos do que o comportamento do brasileiro do condutor. Uma nova campanha do Banco de Leite Humano convoca doadoras para aumentar o estoque do produto que anualmente tem queda de cerca de 25% durante as férias escolares. Segundo a instituição, o quantitativo está no limite para atender o Hospital da Mulher Mãe Luísa, única maternidade pública no estado, localizada em Macapá. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. As interessadas em doar devem procurar o Banco de Leite que fica no Hospital da Mulher Mãe Jovina. As mulheres podem também fazer a coleta em casa. O leite doado vai para os bebês que estão internados na unidade de tratamento intensivo. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de educação. Os alunos selecionados na lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni, tem até hoje para entregar a documentação que comprove as informações prestadas durante a inscrição. O resultado da lista de espera foi divulgado na última quinta-feira e pode ser acessado na página eletrônica das universidades escolhidas. Os candidatos devem comprovar a seleção diretamente com as instituições. A concessão da Bolsa está condicionada a regular participação e aprovação do candidato e também a formação de turma no período letivo inicial do curso. O ProUni oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciar de formação específica a estudantes brasileiros sem diploma de graduação. Podem participar egressos do ensino médio da rede pública ou particular, além de estudantes com deficiência e professores servidores. O Instituto Mamirauá está com o edital aberto para o Programa Institucional de Iniciação Científica Sênior e Júnior para Tefé, no interior do Amazonas. As inscrições vão até sexta-feira. Jovens do município de Tefé que estejam matriculados na graduação ou no ensino médio podem concorrer à vaga. Carolina Guimarães tem mais informações. Os interessados devem ir até a sede do Instituto Emtefé levando cópia original do RG-CPF, também histórico escolar e currículo. Para mais informações, basta acessar o site do Instituto que é www.mamirauá.org.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. A quinta edição do Mutirão Odontológico pretende atender 400 pessoas na Unidade Básica de Saúde do bairro Vitória, em Rio Branco, na capital do Acre, até este sábado. O posto que atende outros três bairros da região recebeu o programa Cuidando do Seu Sorriso nesta segunda. E a média é que sejam feitos até 80 atendimentos por dia. Conforme a coordenação do projeto de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde no local, as pessoas vão encontrar atendimentos prioritários de serviços de urgência e emergência, como a extração, restauração e limpeza bucal. Nesta semana, a partir de hoje, a Ilha de Mosqueiro está recebendo o serviço de castração animal. O Castramóvel, veículo itinerante, que castra cães e gatos, está na praia de Carananduba até quinta-feira, sempre a partir das 8 horas da manhã. Para realizar a castração, o animal deve ter idade superior a seis meses, está em jejum por 12 horas e está com boa saúde. O serviço é oferecido gratuitamente para pessoas com renda abaixo de até dois salários mínimos. A castração pode ser agendada no local. Basta o proprietário do animal ser morador da ilha e apresentar documento de identificação e comprovante de renda e residência. A ação também conta com vacina antirrábica, que será realizada em animais a partir dos três meses de idade. O serviço segue até a próxima quinta-feira, dia 19. Meu nome é doutora Cláudia Rana Diniz, sou especialista em clínica médica. Minha dica de verão para vocês é a respeito hoje das doenças que cometem durante o verão. Entre elas, a mais conhecida e a mais comum são as queimaduras solares. As queimaduras solares geralmente acometem aquelas pessoas que não têm um cuidado adequado e ficam expostas durante períodos prolongados, ocasionando queimaduras de variados graus. Para se evitar, é necessário um banho de sol até antes das 10 horas, com uso de protetores solares. Caso permaneça mais tempo na praia ou piscina, necessita de aplicar novamente o protetor. Além disso, já, viseiras, chapéu e óculos para também ter aquela proteção total. Esta é minha dica de saúde para você. A JUSSEPA está com inscrições abertas para o terceiro fórum intermunicipal Integrador Pará, programado para o dia 9 de agosto em Altamira, no sul do estado. A programação que já passou por Castanhal e Marabá é uma iniciativa da JUSSEPA em parceria com o SEBRAE Pará para incentivar a adesão das prefeituras à Rede Nacional para a Simplificação do Registro da Legalização de Empresas e Negócios via Integrador Pará. Carolina Guimarães tem os detalhes. O fórum tem como público-alvo profissionais ligados à gestão pública e também de outras áreas, como empreendedores, empresários, profissionais liberais e estudantes de áreas afins, como economia e administração, por exemplo. Para realizar a inscrição, é necessário acessar o site www.forumintegrador.com.br. Carolina Guimarães para Nazaré Notícias. Uma espécie de cachorro do mato difícil de encontrar e ameaçada de extinção foi encontrada por moradores do ramal Monte Santo na zona rural de Altamira. Os animais estão sob os cuidados do Centro de Estudos Ambientais da Norte Energia. Assustados com a presença de nossa equipe de reportagem, os filhotes de cachorro vinagre ficaram acuados. Com uma sensibilidade incrível, a audição desses animais consegue captar ruídos distantes, mesmo sons muito baixos, o que coloca a espécie em alerta. Os dois filhotes, um macho e uma fêmea, por enquanto vivem aqui no Centro de Estudos Ambientais da Norte Energia e recebem cuidados veterinários. Os filhotes de cachorro vinagre foram encontrados por uma moradora do ramal Monte Santo na zona rural de Altamira. Os animais foram entregues ao Ibama no dia 21 de junho e já no dia 22 foram trazidos ao Centro de Estudos Ambientais da Norte Energia para receberem cuidados veterinários. Os animais medem cerca de 20 centímetros de comprimento e 10 centímetros de altura. Chegaram razoavelmente bem, com um escore corporal bom, estado geral bom, somente um quadro de diarreia que logo foi resolvido. Apesar de estar sob os cuidados veterinários do CEA, os animais são de responsabilidade do Ibama. Ainda segundo a veterinária, os filhotes já apresentam dentição, um sinal de que o desmame já aconteceu. A alimentação dos animais é feita com base em uma dieta proteica, com carne e ração canina. A ideia é acrescentar frutas em uma das refeições. O cachorro-vinagre, que também é conhecido por muitos como cachorro-do-mato, é uma espécie nativa da América do Sul. O nome curioso vem da cor da pelagem, que é marrom avermelhada. Acreditamos que eles devem estar com mais ou menos três meses de idade. Na natureza, eles vivem em bando de quatro a dez indivíduos. Eles se alimentam basicamente de proteína, carne. Eles caçam, geralmente em bando também. E os filhotes ficam na toca. Por se tratarem de animais silvestres, a tendência deles na presença do ser humano é se esconder. Eles não são acostumados. O cachorro-vinagre foi descrito pela primeira vez em 1987. Hoje, a espécie está ameaçada de extinção. Para a comunidade científica, antigamente, eles eram considerados como fósseis, porque não tinha relato de visualização deles. Era somente encontrado algum vestígio, ósseo, carcaça. Então, eles eram considerados como fósseis. Mas aí, com o passar do tempo, estudos, monitoramentos e visualizações, então, por mais que eles sejam difíceis de serem encontrados, a gente sabe que eles estão aí, que eles estão na natureza. Eles ocorrem na maioria dos biomas da região brasileira, com exceção da caatinga. Três funcionários cuidam dos animais machucados que passam aqui pelo CEA. O local abriga também diversas espécies vegetais nativas da região. Segundo a gerência do meio biótico, além de abrigar animais encontrados durante a supressão vegetal, o centro também recebe espécies capturadas por órgãos ambientais. Todo aquele animal que vier da supressão, que veio da supressão e durante o enchimento também do lago, aqueles que precisam de algum cuidado têm um lugar próprio para eles serem tratados com uma equipe própria, com veterinários, biólogos, auxiliares, que estão justamente qualificados para esse trabalho. Os filhotes de cachorro-vinagre devem ficar aqui no CEA por cerca de um mês. Este é o prazo de autorização de transporte. O Zoológico de Brasília e o Grupo do Plano de Ação Nacional para a Conservação do Cachorro-vinagre manifestaram interesse em receber os animais. O IBAMA deve decidir para qual instituição os filhotes serão enviados. A fase crítica deles, logo que eles chegaram, já passou. Agora, já que eles estão se alimentando bem, as fezes estão ok, já foram vermifugados. Então, essa fase crítica já passou. Então, a partir do momento que a gente ter o ok do IBAMA para transportá-los, eles podem ser transportados até o destino. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas, se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!